A história da Rede Sirius tem início na década de 1950, com a fundação das bibliotecas isoladas. Em 1961, é criada a Biblioteca Central. Em 1989, o Sistema de Bibliotecas. E em 1998, é criada a Rede Sirius. Hoje, são 23 bibliotecas, espalhadas por todas as unidades da UERJ. A missão da Rede Sirius é promover o acesso à informação e dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Além de atender também a comunidade externa, através das bibliotecas escolares e comunitárias. São mais de 12 mil usuários, que têm acesso a um acervo de cerca de 280 mil livros. As bibliotecas possuem salas de estudo, salas de grupo e acesso à internet. O usuário cadastrado também pode fazer consultas online, além de reservas e renovações. E não são apenas livros e textos. No MIDE, Núcleo de Memória, Informação e Documentação, encontramos também um acervo de fotos, além de uma sala de exposição. A Cordeoteca, que fica na Biblioteca da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, tem um vasto acervo e trabalha na divulgação da literatura de Cordel. Você sabia que a rede Sirius disponibiliza o acesso a mais de 11 mil livros eletrônicos de todas as áreas do conhecimento? No site, também são disponibilizadas teses e dissertações em texto completo, produzidas pelos mestrandos e doutorandos da Universidade. A rede Sirius busca sempre se atualizar e estar em contato com os seus usuários. Por isso, além do site, tem também um blog e está presente nas redes sociais. Anote aí! Anote aí! Obrigado.